É gigante, todo mundo que tiver nesse range aqui vai acabar tomando o ataque. E aí, mano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E aí, galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um videozinho mostrando um personagem aí, meio que novo aí, do All Stars Tower Defense, né? Um joguinho bem maneiro pra quem curte jogos de anime, né? No Roblox, ele é um jogo bem maneiro, bem completinho. E é um game de Tower Defense, né? Game de Tower Defense, pra quem não tá ligado, é um joguinho onde você tem que posicionar suas tropas e aí você tem que proteger das tropas inimigas, né? E é o seguinte, né? Ultimamente saiu meio que uma atualização onde saiu a Nezuko, né? A Nezuko é um dos personagens bem interessantes, só que ele é um personagem um pouco diferentezinho, né? A Nezuko é um personagem que ela só bate em um inimigo que esteja com Bleed, né? Com o status Bleed. Existem alguns personagens com status Bleed, eu vou mostrar aí até pra vocês o nome de alguns, né? Além do que, ela comba muito bem com o Tanjiro, né? Inclusive, eu chamei aqui o nosso amigo Gruby, né? O Greninja André BR aqui, ó. Ele tá com um Tanjirozinho dele aqui. E esse Tanjiro, ele causa Bleed em área. O ataque da Nezuko também é em área, ok? Todo mundo que tá em Bleed em área. E a gente também deve jogar com o Fire, ok? Então é o seguinte, manos, ó. Entramos numa partida aqui, tá? O Fire e o Greninja, beleza? A gente vai precisar que o Greninja consiga invocar o Tanjiro dele e o preço da Nezuko, ele é bem altinho, né? Inclusive, deixa eu mostrar aqui uns atributos dela, né? Assim que eu conseguir invocar ela. Então, quanto mais personagem que você tiver de que cause Bleeding, melhor. Então, eu no caso, o Greninja, ele tem um Tanjiro, né? Falei até pra ele começar com o Tanjiro, pra gente mostrar pra ele, né? E eu vou tentar usar o meu Gyo também, assim que der, né? Porque o Gyo, ele também vai causar Bleeding. O bom do Tanjiro é que ele causa um Bleeding meio que AOE, né, mano? Então ele consegue bater em grupo, em área, né? Vou tentar colocar aqui um Dio pra colocar um Bleeding nesses carinhas aqui, né? Pra gente poder conseguir encaixar a Nezuko aqui. A gente precisa de conseguir um dinheirinho, né? Daí, logo que a gente conseguir ali, a gente coloca a Nezuko pra poder bater neles e a gente poder ver os atributos. Inclusive, eu vou mostrar aqui os atributos do Dio, né? O Dio, ele tem um dano de 13, o range dele é 18, então ele tem um rangezinho até ok. E ele bate duas vezes por segundo. Eu devo encaixar mais ali, né? Eu devo até vender esse Dio depois. Porque eu quero encaixar junto com o Tanjiro. Porque pelo que o Fire falou, o dano do Tanjiro é AOE. Ele não é só o primeiro que ele acerta, ele bate em área, né? E se o dano do Tanjiro é em área, ele vai conseguir mais personagem inimigo pra Nezuko acertar. Já que o dano dela também é em área, né? Valeu também ao Samuelzinho, o Inho, o Inho, o Inho aqui que tá com a gente. Colocou um Goku ali pra se passar os inimigos todos ali. Ele meio que dá uma freada neles, né? E agora tá vindo muito Titã, velho. Muito Titã. Conseguimos limpar todos os Titãs. Tamo com 700. Daqui a pouco a gente vai conseguir encaixar a Nezuko, né? Por aqui. Eu vou tentar colocar ela bem próxima do Tanjiro ali, porque o range dela é bem grande, ó. Pelo que vocês podem ver, ela consegue englobar quase que a proximidade dos Tanjiro ali. Eu não lembro qual que é o range total do... É, o range total do Tanjiro não é muito alto. Então se eu colocar ali meio que englobando mais ou menos os Tanjiro que o Greninja colocou, eu acho que vai ser interessante, mano. Inclusive, rapaziada, ó. O Greninja André ali falou assim, inscreve e deixa um like. Então se vocês puderem deixar o like, é nóis, cara. Rapaziada, vamos conseguir encaixar já já a Nezuko agora, né? É, o Fire também colocou a Toga que também dá Bleeding, né? Ahn, então a gente pode tentar encaixar ela aqui. Eu acho que se a gente maximizar ela assim que a gente colocar ela, colocar ela aqui agora, ó. Tá aqui a nossa Nezukinha aqui. E vamos tentar ver se o Tanjiro dele, né? Primeiro porque o Tanjiro, pra ele conseguir dar dano de Bleeding em área, ele precisa de estar totalmente maximizado, né? Então o ideal era o Greninja upar esse aqui no máximo, né? Ó, rapaziada, a Nezuko já tá começando a atividade dela aqui já, né, mano? Então, ó, geral aqui as Names que tão vindo, né, por causa da Toga. A Toga tá esfaqueando aqui as Namesinha e a Nezuko já tá resolvendo elas aqui na frente, mano. Então ela já tá fazendo um ótimo trabalho. Já vou upar ela aqui mais uma vez pra gente aumentar o range, né? E assim que esse Tanjiro aqui upar, no máximo, vai ser perfeito, velho. Vou até dar um céu nesses dois deals, eu tinha colocado dois deals aqui. Vou tentar dar um céuzinho aqui neles pra gente poder mostrar mais foco ainda na nossa Nezuko. O próximo update que a gente vai conseguir colocar nele vai ser mais 2 mil, né, que a gente vai precisar de gastar. O range dela vai aumentar a 10, o dano dela vai aumentar em 113, né? Então o dano dela, no jeito que ela tá agora, tá 169.5 de 4 em 4 segundos, né? Um pouquinho lento, mas como o range é muito grande e bate em área em todos os personagens que tão sangrando dentro da área, velho. Então ela bate muito bem e é só... Nossa, esses caras aqui tão correndo muito, se eles sangrarem... É, esse ali já foi de base, alguns, né? Então se a gente consegue colocar... Se eles conseguem vir sangrando aqui... Vou até colocar outra Nezuko aqui, né, mano? Vamos colocar uma mais pra cá, porque aí a gente consegue bater mais vezes nesse Bleeding aqui, né? Ao invés da gente upar essa daqui. Ó, se liga, rapaziada. Cheio de saiadinha aqui, a Toga tá colocando bastante Bleeding. Esse aqui ainda tá sangrando, né? Os Tanjiro conseguiram resolver ela ali. Esse Tanjiro tá quase no talo. Assim que ele tiver no talo, ele vai conseguir dar Bleeding em área. E aí ele vai combar muito com a nossa Nezuko aqui, cara. Inclusive eu vou dar uma upadinha nela a mais. Olha o tamanho do range dela, velho. Olha o tamanho do range dela. Então todo mundo que tiver com o Bleeding nessa área toda, velho, a gente vai conseguir atacar 282 de dano, né? Por... a cada 4 segundos. O ideal é a gente deixá-la totalmente maximizada, pelo menos por enquanto, né? O nosso nível também não tá muito alto com a Nezuko. Mas mesmo assim, pra mostrar pra vocês que já resolve, tá ligado? A gente já consegue arrancar bastante dano. E agora, finalmente, o Tanjiro tá no talo, mano. Então agora que ele tá no talo, provavelmente os ataques dele vão causar Bleeding em AOE. Ou seja, em grupo, né? Ele tá até aqui em cima. Eu acho que ele tá aqui, mano. Um bagulho assim, ele tá sempre sumindo aqui. E aí, com isso, mano. Ele tá combando muito forte com a Nezuko. A gente vai precisar só de mais 500 aqui. O Fire ainda colocou um deal ali pra causar mais Bleeding aqui. Talvez eu coloque... Assim que eu upar mais um nível aqui com a Nezuko, a gente vai colocar mais um deal aqui pra gente causar mais Bleeding. E aí, mano, a gente vai embora, velho. Vamos ver quantas waves a gente vai aguentar com a Nezuko aqui, velho. Inclusive, o Fire colocou aqui três Bumas. Que aí, a cada wave que a gente termina, elas vão rendendo uma graninha a mais, né? É um personagem de suporte. E aí, a gente vai rendendo uma graninha pra gente conseguir upar o máximo possível. Então, é muito interessante, né? Provavelmente, vocês vão estar no nível bem mais alto do que o meu, né? Eu tô no nível baixo ainda. Vocês vão ter mais personagens pra vocês colocarem. Vão colocando personagens de... Que rendam farm de dinheiro pra vocês. Porque aí é mais fácil vocês colocarem as Nezkos. Até porque cada uma é 900, né? Não é muito barato. Bom, rapaziada, agora tá um exército de Toga aqui. Vocês estão vendo que a Nezuko tá comendo um monte de personagem aqui, ó. Dá pra ver só a aura rosa dela aqui, né? E tá em área, já que o Fire também tá aqui com uma Nezuko. A gente pode até... Daqui a pouco... É, não. Já já podemos upar ela no talo aqui, a nossa Nezuko. E se par, a gente coloca outra também, mano. Porque é isso aí, velho. Inclusive, eu não sei. Digam aí nos comentários se vocês souberem. Tem algum personagem que dá... Que dá bleeding e bate em quem tá no ar? Que eu acho que se... Que se tiver esse personagem assim, velho. A Nezuko deve combar muito bem também, né, mano? E bom, mano. Estamos na Wave 17 já, né? Ahn... Quase que a gente perdeu porque a gente tava sem sniper aqui. Eu tive que colocar uns sniperzinhos aqui. É... Nem é... Nem são personagens muito bons, não, né? Mas a gente tá na Wave 17. Primeira vez que eu tô jogando o modo infinito, inclusive, né? Ahn... E... Vamos indo, mano. Vamos indo. E bom, rapaziada. Pelo que o Fire tá falando, a Toga é muito boa também pra encaixar com a Nezuko. Porque ela troca de alvo bem rápido. Então você consegue ir revezando ali os... Os... Os alvos que você precisa de colocar no... No... No bleeding. Você vai colocando bem rápido, né? Até porque o range dela é baixo. Então a... É... O... O personagem foi embora, a Toga já vai colocando ali, mano. Então outro personagem ótimo pra vocês colocarem junto com a Nezuko é a Toga. Então como o range dela é baixo e a velocidade dela é muito alta, né? Vocês podem ver aqui que é 0.25 segundos, né? Ela vai marcando. Assim que um inimigo passa, ela marca. Ela vai marcando e aí a Nezuko vai só finalizando, né? Então a Toga é um personagem excelente pra você colocar bleeding, né? Um dos... Talvez um dos melhores. Se você tiver com a Nezuko, um dos melhores personagens pra você colocar... É... É... Bleeding e finalizar de vez. E bom, mano. Tá bonito o time, né? No caso, a gente tá com um time que tá quase dando full sangramento aqui, né? É... Os Tanjiroos do... Do Greninja tão colocando... Bleeding em AOE, ou seja, em área, né? Ahn... O... A Toga, ela tá marcando ali todo mundo com Bleeding. O nosso... O nosso Dio aqui também, ele vai jogando faca na... Na... Nos inimigos, já vai marcando ali. O Dio... Esse Dio aqui também, ele já tá marcando lá nos mudar, mudar dele. Então tá perfeito, manos. A gente colocou até uma Nezuko aqui também, mais atrás, pra... 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 Proteger, né? Mas os inimigos, eles não tão conseguindo passar muito além daqui, né? Muito além dessa Toga aqui. Porque aí já vem outra Nezuko aparece aqui também. Olha o tamanho do range dela, velho. O range dela é gigante, mano. É gigante. Todo mundo que tiver nesse range aqui, vai acabar tomando o... O ataque dela. E bom, eu já mostrei pra vocês o porquê que a Nezuko é boa. Já mostrei o como a Nezuko é boa. E agora eu só quero ver até que... Que wave a gente vai chegar, mano. Quero ver o quão longe a gente vai chegar aqui, ou o Fire e o Greninja, né? O outro maninho ali, ele... Que tava com os Gokus aqui, ele... Ele meio que caiu, né? Eu acho que ele não esperava que a gente ia ir tão longe, talvez? Não sei. E vamos ver o quão longe a gente vai conseguir chegar. Eu acho que com essa formação que a gente tá, cara, não tem muito... Muito como perder muito cedo, né? Mas vamos ver. Rapaziada, chegamos na wave 30, né? Que é uma wave que as coisas começam a ficar difíceis. Tem um titã super saiadinho aqui, né, mano? Um titã que voa e não sei o quê. Provavelmente a gente vai perder por causa deles, né? Os nossos personagens como sniper, eles não tão... Tão fortes assim. Eu acho que não vai dar, talvez? Não sei se pá vai, né, mano? Não sei. Vamos ver como é que vai ser, ó. O Road Roller ali do... Do... Do Fire tá batendo muito aí. Inclusive, rapaziada, pra quem ainda tá assistindo aí, mano... É... O Fire Foxy, ele também tem canal no YouTube. Amanhã ele deve postar um vídeo mostrando um pouco sobre o Kira, né? Pra vocês que ainda não conhecem como que é o personagem Light Yagami, né? O Kira, passa lá no canal dele que ele vai tá mostrando pra vocês aí como é que funciona esse personagem, né? E se o personagem vale a pena, né? Tem muita gente falando que é o personagem mais forte do jogo por enquanto, né? Enfim, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Ó, os personagens de air aqui tão chegando. O Dio até deu uma paradinha, uma freada ali neles com o Road Roller. Mas eu acho que vai ser difícil, cara. O... O... Esse... Esse cara ser parado, velho. Eu acho que esses snipers que a gente tá... Que a gente colocou aqui, talvez não sejam o suficiente. O que eu posso fazer é colocar mais dois aqui. Vamos ver se a gente consegue upar eles até a gente conseguir bater ali. Mas eu acho que... Será que dá, mano? Será que dá pra gente derrubar ele? Bate nele, bate nele. Ah, eu acho que não vai dar, mano. Vai passar um. É. Passou um, mano. Passou um. Mas a gente tá na Wave 32 já, velho. Passou um. Ok. Vamos ver quanto que ele vai arrancar. Nossa, ele arrancou 937. Ai! Ai! Vou tentar botar mais sniper aqui. Porque no chão eles não tão conseguindo chegar, né, mano? O negócio é que a gente não tá com tropa boa o suficiente pra bater de sniper, né? Como sniper? Esse... É, vou colocar um Zúrio aqui. Eu não tô, velho. Eu não tô com um personagem preparado pra isso, tá ligado? Mas vamos lá. Vamos tentar colocar eles aqui. Às vezes a gente consegue ir um pouquinho mais além ali, né? Com o Zúrio. Talvez eu consiga colocar mais Zúrio aqui, né? É, a gente já tem oito Nezucos. Então agora... Agora tá difícil, velho. Agora tá complicado. Talvez a gente tenha chegado no nosso limite. Ó, o Natsu aqui embrasado. A gente vai ter as últimas Nezuquinhas aqui. Ó, essa Nezucos aqui conseguiu parar ela. Ah, vou... Ah, já sei, já sei. A gente... É... Tem que deixar mais uma Nezucos no talo. Essa aqui. Pronto. Aumentamos bastante o dano. Olha isso. Essa que tá aqui, ela vai pegar praticamente essa área toda, mano. A range dela é muito alta, velho. A range dela é muito alta. Os... Os... Os Snipers, eles estavam batendo por aqui, né? Mas eu acho que esse lugar aqui... Ah, não. São os ninjas do som mesmo, cara. Personagem de... De... Que fica no chão, tá? Tá sendo complicado aqui já, mano. Tá ficando complicado. Tá ficando complicado. Na Wave 39, mano. Isso é longe? Diga aí nos comentários, cara. É, rapaziada. Acabamos de perder aqui, né? Conseguimos um bichinho de experiência. É... Eu acho que a gente foi até a 39, mano. Eu não tenho... Eu não tenho certeza. Eu acho que foi 39, 140. Alguma coisa assim. E, bom, basicamente é isso. Essa é a Nezucos. Um personagem extremamente forte aí, né? Pra você que tá começando, né? Vocês viram que eu não tô com... É... Eu não tô com... Eu não tô muito forte. Eu não tô com os níveis muito fortes. A... A nossa Nezucos também. Ela não tá, tipo... É... No nível... No talo aqui, né? Ela tá com nível 14. Vou até dar uma upadinha nela agora, né? Vamos... Vamos tentar... Botar esses... É... Fantasminhas aqui. Pra dar uma upadinha nela. Nice. Vamos dar um feedzão aqui nela. E agora ela vai bater 119 por... A cada 4 segundos. Isso no primeiro nível dela, né? Então é isso, manos. Basicamente, essa é a personagem, né? A personagem nova que saiu no último update. Deve atualizar ou hoje ou amanhã, pelo que me disseram. E é, manos. Eu acabei de dar claim aqui no nível 40, né? Uma missão que era chegar até o nível 40 no modo infinito. A onda 40. E a gente conseguiu, cara. Tô enchendo de gema aqui, praticamente. Pelo tanto de dano que a gente deu também, né? É... E ainda tem mais coisa pra resgatar. Deve ser a... Das diárias, né? Conseguimos fechar todas as diárias. E eu tô agora com 894... Opa! O Redhawks aqui, velho. Eu acho que esse banner aqui tá interessante de fazer sumo, hein? Mas, enfim, senhores. O vídeo era sobre a Nezco e tá feito aí. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal e divulga pra seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e... Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri